Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas eu vou passar a informação, falar um pouquinho para vocês do fim do Renda Minas. Por quê? Porque até mesmo antes do programa finalizar, várias perguntas eram feitas e muitas foram respondidas, mas tem várias pessoas que não viam os vídeos que a gente produziu e a gente está produzindo agora um depois que finalizou. Mas antes de passar as informações, quero pedir para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Uma das perguntas mais corriqueiras aqui no canal é se o Renda Minas vai ser pago em janeiro, como vai virar o ano, está continuando essa crise, essa pandemia e muita gente quer saber se o Estado vai continuar pagando em janeiro. E a resposta é não, certo? O Estado iria pagar três parcelas de acordo com os critérios do programa, as famílias iriam receber R$ 39,00 por pessoa. Em novembro, foi pago a parcela de outubro, em novembro, e agora dezembro finalizou com a parcela de dezembro. Então, finalizou esses três meses pago, não teria continuação em 2021, está certo? Muita gente ainda está reclamando porque finalizou e ainda não recebeu. Gente, os pagamentos eram feitos de acordo com o seu pagamento do Bolsa Família, está certo? Ele começou um ou dois dias antes, mas ele estava sendo retirado junto com o Bolsa Família. Teve pessoas que estavam usando o aplicativo Caixa Tem, que conseguiram fazer a transferência, conseguiram pagar contas, mas outras conseguiram retirar pelo cartãozinho amarelo do Bolsa Família e também pelo cartão Cidadão, está certo? Então, essas são as informações. Ele finalizou agora dia 22 de setembro, finalizou o Renda Minas. Não terá continuação em 2021. E para quem ainda não conseguiu retirar, você pode ir em uma agência da Caixa, pode ir até mesmo na lotérica, levando o seu cartão do Bolsa Família, levando o seu cartão Cidadão, que você vai conseguir fazer o saco, está certo? Mais informações eu trago para vocês. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que a gente vai te responder assim que for possível. Lembrando, mais uma vez, que o Renda Minas finalizou dia 22 de dezembro e não terá continuidades em 2021. Até a próxima!